Após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro na noite da última quarta-feira, o Flamengo voltou a treinar na tarde desta quinta-feira aqui no Ninho do Urubu. Não tiveram muitas novidades nessas atividades que aconteceram hoje. Os jogadores que não iniciaram a partida de ontem fizeram um trabalho no campo com Barbieri, enquanto os titulares ficaram na academia fazendo aquele famoso regenerativo. A imprensa pôde acompanhar um trabalho tático, um treino de 11 contra 11, em que muitos meninos da base completaram times tanto sem colete quanto com colete. Juan, que teve constatado um edema no joelho esquerdo, não foi a campo. Ele continuou fazendo o tratamento na academia. Em outro ponto, Rodolfo e Berrio estavam trabalhando com o grupo normalmente. O Rodolfo voltou a trabalhar nesta semana e estava normalmente junto com o outro zagueiro, o Tuller. E o Berrio falta pouco para ele voltar, ele já tem trabalhado com o grupo já tem um tempinho. O foco agora do Flamengo é o próprio Cruzeiro. Tem um jogo no Maracanã no domingo, às quatro horas da tarde, só que dessa vez é pelo Brasileirão. O Cruzeiro já disse que vai com um time reserva, um time misto, mas em relação ao Flamengo a gente ainda não sabe exatamente o time que o Barbieri vai colocar em campo. O que sabemos é que Cuejá e René estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, então não jogam. E aí há uma expectativa, de repente, da estreia do Pires a Mota no lugar do colombiano. E claro, no lugar de René, Trauco deve ser a opção de Barbieri. Para essa partida foram vendidos mais de 40 mil ingressos. A expectativa é que tenha um público maior do que o teve contra o Cruzeiro pela Libertadores. O Flamengo volta a treinar na tarde desta sexta-feira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.